Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa arma aqui e guardar, cara. E eu vou pegar aquela outra... AAAAAH! Vou pegar aquela outra... Todos. Ele vai para o trailer, mas o Wii não está lá Em vez disso, Ethan recebe uma ligação de Lucas Que tem algumas atividades preparadas para ele E aí, zombies da face da terra, tudo bem? Aqui quem está falando é o StarZW E bem, galera, hoje estamos trazendo mais um vídeo de Resident Evil 7 Diretamente de onde nós paramos Onde essa casa aqui está infestada de mofados, velho Puta que pariu Ah, Laura, eu achei ele aqui, ó Aquele bagulho, lembra, que eu te falei? Eu achei Pô, ele não está aqui, aqui, né? Ele está mais para lá Eu vou mostrar aqui, pessoal Senhora O quê? O que diabo você está fazendo aqui? Tá, tá Eu vou relevar porque a senhora é uma senhora de idade Deve estar esquecida Deve estar... É... É isso aí Está aqui, ó O negócio Não, não é lá fora, é certo? Não, não é lá fora, não É aqui Ali não tem passagem para cá, entendeu? Como é que tu pegou então? O quê? Como é que tu pegou então? Ah, por aqui mesmo Dá para pegar, parece Para coletar Você está... Lá lá o das ideias, né, senhora? Puta que pariu, hein? Caraca! Deuses Deve estar brincando com os mofazes É, com os mofazes, não é possível Não pode Puta que pariu Brincou com a da criança e nunca mais parou As crianças devem estar até hoje lá procurando essa senhora Anda Aí Meu amigo Senhora... Aquela senhora ali não está bem não, velho Puta que pariu, hein? Essa daí leva pique-esconde a sério Essa... Essa daí não gosta de perder Se perder, morde os outros Não é possível Meu amigo Eita A gente já viu essa daqui, né? Acho que é a Zoe Aquela ali Caralho, velho Que tenso Porra, aquela velha ali no esgoto Nunca me vai esquecer, não, velho Puta que pariu Tá Eu... Eu estou com um gazu... Um... Um gazu aqui Porque aqui Uma gazu Gazu Desculpa Desculpa O erro de... De... Português Aqui, ó Tem essa caixinha que eu não abri Que com certeza nos outros saves eu abri Só que como eu falei Eu voltei o save Então eu não abri ela, entendeu? Eu abri outra Vem cá Seis cartuchos de pepeta Deu quinze Olha eu aqui, mano Caralho Bem Eu lembro que eu acho Eu acho que eu esqueci De pegar alguma coisa aqui, mano Tá, não esqueci de porra de novo Eu... Tem que voltar lá no quarto Sim, eu sei Só que eu estou vendo Se tem alguma coisa aqui pra pegar Alguma coisa nova, entendeu? Ele mudou tanta coisa aqui, né? Mano Será que aqui tem alguma coisa? Vê É Bem, lá em cima Então aparentemente Não tem nada, tá ligado? Mas após eu pegar Aquele cartãozinho lá Com certeza Vai ter alguma coisa, mano Não duvido nada Ah, agora eu vou poder pegar Aquelas... Ó, estou com o ventre limpinho Vou poder pegar Aquele projeto de machado É Meu amigo Ó, tem cartucho de escopeta ali que eu vi Alá, caralho Deixa eu ver Erva eu não quero agora, não Vamos ver o que tem aqui Munição De arma de mão Puta mesmo Puta essa porra não, Laura Quer levar um susto na cara, caralho? Eu já estou assustado aqui A minha perna... Eu estou atrás Mas a minha perna é toque Deixa eu ver o que tem aqui dentro Que lindo A senhora guardar isso aqui No quarto dela, cara Que lindo Tem uma gazua Só que eu não vou pegar nada aqui agora Porque eu quero pegar as coisas lá em cima Entendeu? Aquele projeto De escopeta, mano O que? Aonde? Ah, eu sei, mas Laura Eu não vou tentar explorar Porque aqui, ó Como a gente pode ver Tem alguma coisa debaixo da cama E a gente tem que ir pra lá, pra baixo Só que... Ah, tá bom Foi ótimo vir aqui Agora eu posso carregar mais... Ah, tá a porra, filhão Parece um diagrama de algum... O que? De algum tipo de arma Ah, jura? Tem um mapa aqui, ó O veado É lá naquela sala Ah, é aquela arma que eu tenho É o lança-granadas É o lança-granadas Que? Ele não mostrou um mapa antes É? Eita porra É, a senhora gosta de umas coisas, né? Deve gostar de umas brincadeiras Um pouco estranhas, né? Foto de tesouro Onde fica isso? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha foto de novo Será que é lá no quarto do Lucas? Não sei, cara Eu tô tentando analisar aqui Onde tem uma cabeça de manequim? Não, não é que não, cara A única grade que tem é essa daqui Aparentemente não é aqui, não Vou pegar isso aqui Oi? Já abri essa porra aqui, né? Não tem nada Caralho, mano Foi ótimo vir aqui Obrigado, Lola Tá O tesouro deve estar lá no quarto do O que que essa senhora andou fazendo, cara? É É É bem legal O que que esconde dela Batei a cabeça nessa porra Por isso ela tá esquecida Por isso ela tá lá embaixo A lelé da cuca, aquela porra Caralho, olha aquilo lá, mano Fiquei muito assustado no outro vídeo Com aquela porra lá Tá Eu peguei alguma coisa Esse aqui eu não lembro se eu peguei Que legal, mano, esses dados aqui Vamos dar uma porrada nele Eita Ó Vai cair o número 3 Cara, se cair eu vou dar uma bunda Mentira Mentira, mano Ah, vai tomar no pão Nem faço mais essa porra Nem faço mais Nem faço mais, na moral Nem faço mais Nem faço Nem faço, mano Ai Nem é meu aniversário Mas já tô me desejando, cara É lá pra setembro Tá Tá longe ainda Deixa eu ver o que que tem aqui Modelo de escopeta Caralho Se essa porra Isso aqui só ocupa um, né Ainda bem Recebi feliz aniversário Tô feliz Fluido químico Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Uma coisa que eu não tinha pensado no meu Que eu não tinha feito Com a que ela Com aquele negócio aí Peraí, bota aqui O que? O que? Bota aqui O que? Isso aqui? Bota aqui Isso aqui? É Um modelo de escopeta de madeira Não pode ser usado como arma Ah, eu posso pegar ele E botar lá no lugar daquela arma lá É, isso que dá atenção Eu não pensei Depois que eu for me ligar Poderia ter que botar lá no lugar da outra É, pode botar lá no lugar da outra A gente fica com duas e Eu acho que é justamente pra isso, tá ligado? E agora Cartão magnético Magnético Mag É isso aí Foda-se Não vou tentar falar Magnético É magnético? Cartão magnético Cartão magnético Azul Uma placa de expansão De computador Que foi remontada Para servir De chave para uma porta A etiqueta é azul Beleza Eu acho que eu vou pegar aquela lá Mano, por favor Não me dê susto 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 Caralho, mano Vou nem mais brincar com essas porra desses dados Caralho, na moral Lucas também tinha um probleminha, né, mano? Olha isso aqui, mano Porra, todo mundo menstruando a porta É isso mesmo? Vou nem ir pra lá, mano Tá Eu peguei o cartão Até agora não tem nada já normal Além da casa, né? Agora vamos fazer o seguinte Vem cá, arminha quebrada Vai lá, arminha de armadeira Caralho, mano Consegui uma segunda arma mais forte agora Eu acho que eu vou usar ela Em vez da doze principal Principal entre aspas, né? Porque Eu posso consertar ela e usar ela Eu vou fazer o seguinte Eu vou Pegar essa arma aqui E guardar, cara E eu vou pegar aquela outra Caralho, desculpa, gente Eu fico com medo dessas porra aqui Ah, porque eu carreguei o animal Olha essa porra, velho Caralho, mano Bem-vindo ao paraíso Isso aqui eu consegui traduzir Tá, aqui, cara Tem uma Eu acho que isso aqui é um set, mano Tá muito o formato de um set Oi? É, tem que pegar alguma coisa e botar aqui Eu só não sei Machado Exatamente Sabia que era machado Ai, qual é o que eu sabia? E? Tá, eu só não sei como é que eu vou deixar ele certinho Que nem um set, tá ligado? Ah Porque o machado tem o formato igual Do estabilizador Beleza, gente Caralho, conseguimos fazer dois progressões aqui Da hora Você lembra que eu lembro que você pegou lá de fora? Era por isso? Era por causa dos bichos Hum Não, não É calmo Tá, beleza Vamos ver aqui Relaxa os músculos e reduz o estresse Acelerando a carga o efeito Ah, é Acelerando a carga O efeito dura indefinidamente Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, eu ia se ferrar lá Porra Tá bom Não, claro que não, porra Super calmo Eu estressado, né? Não, claro que não Eu estressado? Só eu não tô no universo da Marvel Vou guardar esse bagulho aqui da cobra Ah, é claro Por que o Polô não deu essa teoria? Quê? Eu não sei o que eu sou de teoria Não Porque eu não faço parte da Marvel É só É isso aí Beleza Eu tenho como classificar aqui, gente Só que Eu queria deixar as armas tudo aqui em cima, tá ligado? Só que não tá em ordem alfabética Só que É É, fica estranho, mas fica legal Queria deixar em ordem alfabética Era mais da hora Tá Nossa, fodei logo Porra Para de falar merda de... Fala não mesmo? Esqueci ou não Siga Não tem nada É Tá Eu vou pegar aqui o... Aquele bagulho Kit de primeiro Kit de... Kit de consertar Sei lá, não lembro o nome Pra poder consertar aquela 12 ali Eu vou usar ela, mano Porque essa outra 12 aqui Não tá dando efeito no meu chubisco não Eu quero ver se... Aqui, kit de preparo Kit de reparo Eu falei reparo, tá? Pra vocês escutarem errado Tão surdo pra caralho, tá vendo? Pra você usar o aparelho auditivo Aqui Pra que que eu vou gastar munição daquela arma, lá Olha, tem dois no pente Beleza Ó Ela é mais forte, cara Porém, ela tem menos... Porém, não Porém, ela tem menos capacidade que a outra Podia ter como a gente retirar a munição de uma arma pra botar em outra, né? Mas, infelizmente, não tem E eu vou pegar essa outra aqui também Ela... Mano Porque, tipo assim Eu usei uma lógica Ela tem 7 de... Fala no mesmo... Capacidade A outra tem 2 Essa daqui é mais forte do que a outra que tem 4 E essa daqui tem 2 Essa daqui tem 7 Então, essa daqui com certeza deve ser mais forte que a outra, entendeu? Lembrando que eu não vi comentário nenhum Porque... Eu tô gravando esse episódio aqui logo após o outro, entendeu? Eu acho que eu vou botar o queimador de volta aqui Porque eu peguei muito espaço, velho Meu amigo Jesus me live Tá, beleza E agora Tem mais alguma coisa pra eu pegar lá dentro da casa? Ô, Laura Porra, você não ajuda também, tá vendo? Eu te desculpei aqui, guarda, por favor Que? Ele guarda agora Hum, verdade Tem coisa lá, então Já guardei as duas armas aqui e tal Você já tá indo pra ele? É, na verdade Eu quero pegar o tesouro, tá ligado? Ah, não Cadê? O que eu ia pegar aqui mesmo? Ah, é As munições do queimador O combustível do queimador Vamos tentar uma seivada aqui logo Salvando, não desliga o seu PC Por favor, não aparece nenhum bicho aqui, velho Tá Lá no quarto da vovó Tem o seguinte Tem Gazua Aquele relógio Tem o que mais? Eu não tô lembrado Erva Jack entra para os fuzileiros 1980 Caralho Olha o Jack novo, mano Fala bonitão, cara Caralho, até eu pegava, mano Jack novo, viu? Ah, mano, você é novo Passar o que? Oi? Passar o que? Mas ele é careca, Laura Fala que você vai passar o pente Ai, pente é merda A mesma hora que todos os outros relógios Uma dica A mesma hora que todos os outros relógios É um puzzle E ninguém Puta, que paramba É um puzzle E eu já até sei como é que resolver essa porra aqui Ó Três e... Entre o onze E o dez Entre o onze e o dez Será que o outro relógio também tá assim? Entre o onze e o dez Não sei o que é dessa volta Volta, volta Igual da mão Beleza Então É três e... Tá Beleza, beleza Caralho, mano Uso facinho Opa, opa Aí E o outro Qual? Ah, tá Espera Opa, não Tem que ser assim Oxe, como é que eu vou botar entre o... Ixi Vem, agora essa porra da esposa me pegou, hein Porque não tem como eu botar entre o meio ali, mano Será que é aqui? Não, mano Pera aí Deixa eu ver se... Como é que eu faço nesse aqui, velho Será que é assim? Não Será que eu esqueci de olhar algum relógio? Mano, é muito troll isso aqui, então Com certeza eles falaram Ah, vamos falar isso daqui Pra eles Acharem que é O horário dos relógios dentro da casa Eu não percebi nenhum relógio fora da casa Só que A gente precisa Achar algum relógio Que não esteja dentro da casa Ou que isso Ó, se eu não me engano Esse aqui tá o mesmo horário, ó Não, nem 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 Não dá pra saber Se ele tá A minha Ah, peraí Mas não tem como Colocar ele daquele jeito, entendeu Só que ele Eu já aperfei tudo Não tem mais nenhuma opção Deixa eu ver Em outro relógio Por aqui Deixa eu ver se aqui tem relógio Ali, ó É dez É onze Ah, não É dez e onze mesmo Deu dez e onze Deixa eu ver aqui Se tem mais algum relógio Ai, meu Deus, mano É, mano Esse puzzle me pegou, velho Porque eu achei que seria fácil Mas por que? Mas por que? Vai ter uma cabeça aqui, logo Não, mãe Tira Vai ter essa caixa aqui Não, logo Não tem nenhuma cabeça Jovem aqui Ah, tá Não, aqui não tem nada não Ó O lugar Tem uma jaula Entendeu Aqui não tem nenhuma jaula O que? A jaula deve ser no quarto do Lucas Só que eu não vi nenhuma jaula Só que eu não vi nenhuma jaula lá também Deixa eu ver se é pra cá, né Tem alguma coisa Algum relógio Eu tô ficando louco toda hora, mano Não, não tem nenhum relógio aqui, mano Isso é louco Gente, se eu demorar muito pra resolver o puzzle Eu vou ter que cortar, tá bom? Laura Eu acho que é o ponteiro grande que fica ali Deixa eu ver Acho que é o ponteiro grande que fica no três, tá ligado? Sabia É porque ele não tava parando, entendeu? Aí eu achei que... Eu nem lembro também Você falou que foi o ponteiro pequeno O ponteiro grande Então eu fiquei nisso aí Aí, olha lá Aí, gente Eu tô... Só vou falar isso Porque a Laura já zerou o jogo, entendeu? Então não tem risco dela Ver tudo que eu tô fazendo aqui Tá Eu não sei se eu desço Eu vou ver a fita Será que tá lá embaixo O bagulho que... Eles querem que eu pegue? O tesouro Tá vendo o quarto do Lusca? É, aqui aparentemente não... Acho que não vai ter também Eu tô com medo de passar por aqui, velho Deixa eu ver se é aqui O quarto da senhora É, aqui na quadra da senhora Não tem jaula, velho Onde é que tem jaula aqui nessa porra, velho It is good Eu tô lembrando da Marguerite falando isso pro Ethan na primeira vez Ó, é aí, cara Não faz isso não, velho E eu fiz... Onde tem uma jaula, caralho? Oi? Vai ver Eu vou ver a fita Toma aí Será que no porão tem? Ah, peraí, logo Na garagem, na verdade Eita, eu não preciso manter pressionado não, querido Assim só vai me dar mais medo Caralho, mano Quem lembra dessa cena aqui, hein? Quem lembra dessa cena aqui, hein? Eu lembro, hein? Que surpresa It is good Ó, tem uma jaula aqui, ó Uma espécie de uma jaula Eu jurava que eu tinha visto alguma coisa ali Beleza, aqui também não tem nada Puta que pariu, velho É, eu acho que esse pá tá lá na outra casa, mano Esse pá deve tá lá na casa antiga, hein? Não sei Aqui, ó, Laura Aqui não tem como passar, ó Tá vendo? Mas ali é outro crit de preparos, ó Vê bem Veja bem aqui, ó Ó Ih, não, cara Ué Então apareceu outro aqui? Porque é aqui que a gente consegue um kit de preparos, né? Então Como é que pode ter outro ali? Ah, agora eu fiquei drogado, mano Peraí, Laura Porra Eu quero o tesouro primeiro O quê? Só vou ver Se não tiver, eu corto Bem, gente Acabei de explorar a casa da Marguerite A casa antiga na Bernhardt E lá não tem nada, cara Eu achei que poderia ter, tá ligado? Só que infelizmente não tem nada lá Agora Eu vou Ver a fita E vamos ver o que que dá Sim, pá O tesouro tá lá embaixo na No bagulho da senhora, ó Lá Vou esperar minha irmã aqui Pra eu poder assistir a fita Minha irmã chegou, gente Agora eu vou assistir a fita aqui Feliz aniversário Você É uma Costa Fuma роз über Sale O que? Eu te envero O que? Você não acredita em mim? Essa caixa? Você não pode frear isso Isso? Isso me levou de meses para terminar isso. E isso está finalmente pronto. E é tudo para você! Oh, vamos agora. Não seja assim. Vai ser divertido. Só você espera. Eu estou controlando aquele cara, daquela fita lá, daquela primeira fita. Do Suigators. Acho que é o Clancy, né? Ah, eu sou um cara sortudo, estou em um lugar aqui todo fodido. Olha, pingando a vela. Está pingando mesmo? Sério? Deixa eu dar uma morada. Acho que não, acho que nunca que enganou. Caralho, mano. Olha onde esses filhos da puta me botam, cara. Que porra é essa, mano? Sério, eu não duvido muito que essa porra talvez levante e venha me caçar, mano. Não duvido muito, não. Um ótimo banheiro para mim, gostei. Bem cuidado, bem tratado. Ai, mano, happy birthday. Tem muito barulho estranho ali. Mais barulho estranho aqui. Ai, mano, eu estou com medo que essa porra levante. Sério, cara. É palhaço, eu tenho medo de palhaço, gente. Ai, mano. Aaaaaaaaah! Laura, você acha que não dá pra ficar quietinho, porra? Eu gostaria de sair desse quarto vivo e não morrer uma morta terrível morta. Eu sei, é um título de pedaço. Pegue uma canela, ligue-la e coloque-la na canela. O que é para você? F*** você! F*** se lair! Ah! F*** que desgustível. Se não se encaixa Ok Acho que essa porta tá desligada Pelo menos eu tô com uma visão boa Tá ligado? Eu quero saber como é que eu vou passar aqui Sem acionar esse caralho aqui Cai água justamente no que eu passo Que porra é essa, mano? Isso aqui não é Tá Não, não para de sair Ah, ok, né, mano? Deixa eu ver aqui Ah, não se encaixa? Como assim, velho? Susto, porra Ah, não, tá saindo gás daqui, velho Tá, como é que eu faço, então? Como é que eu acendo essa porra? Ah, peraí, peraí, já sei Tá acordada? Tá, também não é Tá Não tô entendendo, velho É um puzzle, obviamente Não se abre Eu quero saber de onde eu vou conseguir ver Ah Tá, agora eu consegui vela Beleza Será que se eu botar a vela acesa aqui Tá Ah, já sei, já sei, peraí Tá, peraí Tá, peraí Deixa eu botar a vela acesa na mão dele Como é que não se encaixa? Tava na mão dele, animal Aí, tá Na moral, cara Cara, eu acabei um bicho filho da puta Acabei de roubar o bagulho do bicho Nunca mais devolver Tá, não está saindo água Meu amigo Tô ferrado Lara, você tá acordada? Mas você quer dormir? Não Ai, que bom É que eu tô com medo, Lara Porra, porra É que eu tô com medo, Lara Porra, porra Oi? Como é que eu faço pra essa porra? Já sei Tá, não sei não O que? Eu tenho que passar ali Não dá Foi justamente o que eu tentei Não dá, Lara Isso aqui não se encaixa Ah, será que aqui? Ó, escorpião, vela Será que são os bagulhos das portas? É, é escorpião Cobra E corvo, né? Caralho, tem um bebê aqui, mano Mano, se for, acessa essa porra aqui na cagada Quer ver? Será que é botar tudo no meu recímbulo? Não, não é Seria muito fácil Vem, aparentemente Não Não para de sair Mano, essa porra aqui vai ficar lotada, mano Não, pera O barril não vai lotar o quarto todo, né? Aí, adoro o jogo que eu tenho pernas, cara Tá, água vai ficar caindo ali toda hora, toda vida, todo segundo, todo momento Eu não sei o que fazer, mano Tá que foda, né, velho Será que se eu botar isso aqui? Não, não vai queimar Deixa eu dar uma olhadinha aqui Será que se eu botar fogo aqui? Caralho Ah, porra, quanto balão? Explode? Hahaha Ai, que da hora, mano Ah! Que susto Vou fechar essa porta, mano O que que tem ali? Um balão Um balão pra botar na porta Não vai Se abrir sem senha Deixa eu ver se eu estourar esses balões aqui Cai alguma coisa deles, tá ligado? Vai que pá, né? Tipo, algum símbolo Pra poder Me dar uma dica Não sei, mano Vou só Já nossa posição aqui Uma teoria Beleza? Não sabia que essa porra chorar? Chora, 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 chora Meu amigo, chora, chora Chora, chora, chora Chora Chora, chora, chora Chora, chora Chora, chora Chora, chora É, acabou Não tem nada, não Talvez o palhaço, então Desenhe alguma coisa pra mim, mano Palhacinho Toma o seu balão Ah, mano Onde será que essa porra se encaixa, mano? Pera aí Onde esse balão? Será que o balão se encaixa aqui? Ai, que horror Ah, agora ele vai escrever pra mim Palhaço Caralho, mano Que horror, velho Escreve aí, palhação A pena parece ser Réplica barata Uma réplica barata Ah, sim, mano Para de putaria, vai Tá, então, pera aí Não se encaixa Puta que pariu Ah, vou molhar Não é isso, não? Não é isso, não, pô? Ué, achei que ele ia escrever ali, mano Mas, aparentemente, não Ué, velho Então, não faço ideia Do que ele tá vendo com isso Na moral Ah, pera aí Deixa eu ver se dá pra esquentar no fogo Sei lá Ah, isso parece que vai queimar Tá Tá Aqui Meu amigo Vai ser difícil Só pôr aqui Usa, palhaço Oi? Ai, mano Caralho Como é que eu vou fazer o palhaço usar isso? Ei, livro livre É, eu vou usar isso em algum lugar aqui Pera aí Talvez aqui Ai, caralho Porra, é o pior que ele tem errado É, não dá pra ver Pera aí Pera aí Caralho, mano Eu sou um gênio Caralho Ok Tá Tá E aí, paração Beleza? Tá Ué, aparentemente aqui Não Não vai ter nada pra eu poder observar Onde, mano? Também não Ó, ali é o quarto Onde tá o Tá Cara Ah, mano Porra Isso aqui não O que que eu faço com essa porra aqui? Filho, minha bunda, caralho Dá pra cima Não tem nenhum lugar Pra botar essa porra Ou O que que será que tem que fazer aqui, mano? Bem, aqui dentro deve ter aquele bagulho pra eu poder, né? Tá Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu investigar o perímetro aqui Bem, aparentemente nada Puxa, parece que Agulha Final, bebê Agulha Acho que isso aqui é o bebê, não Não, não é isso aqui não Era Eu não lembro muito bem o que era Era isso? Não, também não Maçã? Também não Corpeão? Ó, o que era, mano Porra, invertido Peraí Deixa eu dar uma olhada de novo Ó Ali Ah, é o cara segurando a espada pra mão Não é agulha É alguma coisa segurando uma espada Sei lá Ali é uma vela, obviamente E uma criança Aqui não é agulha, não Aqui é isso aqui, ó Isso aqui, a vela Pronto Boneca de palha Será que Eu vou tentar botar aqui Mas eu acho que não É Será que vai ter que botar na mão do palhaço agora? Aí ele vai escrever O outro bagulho pra mim? Tá, não se encaixa Vai tomar no cu, porra Nada se encaixa, caralho Eu não sei Eu não sei o que fazer mais Ó Eu vou tentar botar o bagulho de novo Tá, aqui Tá, essa porra aqui Então Não Não Não, não Sem ideia agora, velho Me pegou essa porra Não vai parar Isso aí Cara, deixa eu fazer o seguinte Caralho, mano Que horror, cara Porra, eu achando que essa merda aqui ia me dar uma coisa útil Não que isso não seja útil, né Mas agora não é útil 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 Mas uma réplica barata O bico de pena Tá Sem ideias Ali eu vou tentar botar Mas não vai Aí, palhaço Vou te investigar Tenho com medo Mas eu vou te investigar Foda-se Vou investigar suas anotações aqui Tô com medo Mas eu vou Tá, vou virar as costas pra tu rapidinho Não coma minha bunda, por favor Deixa eu te dar essa permissão Tem um pênis ali Ó, passa uma pica Tá vendo? Ah, não tá com sono não, né Então não fazia mais Aham Não passa O que? É claro, né, Lauro Você acha que Dá pra sair assim rapidão? Deixa eu ver aqui Sei lá gente Ó, ali tem aqueles bagulho Deixa eu ver se ali tem mais alguma coisa Sei lá, né, velho Sei lá, né, velho Harry Harry Não, é Rap Rap Um círculozinho ali Deixa eu ver se aqui nessa parede tem alguma coisa Alguma Nada São outras coisas aqui Rap Puta merda, velho O boneco nem quer nem Nem tentar fazer o bagulho Aqui cai água toda hora Aqui não tem nada Eu já tentei dar uma porra do negócio na mão daquele palhaço arrombado Não quero merda nenhuma também Pode ser feio naquela porra Tá Ah, toma no cu, mano Porra Tá ficando bolado Essa porta não se abre Você não quer ver ela não, arrombado? Caralho, tu não quer nada Porra, caralho Espera A... O dedo de manequim do... O que é isso? O que você está fazendo? O que é isso? É a senha que eu preciso para entrar ali, velho. Não, para cima. Para baixo, na verdade. Percebido. 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 Ah tá bom Ah tá bom Ah tá bom Aff mano, vai se fuder velho Que medo Que medo gente, que medo, que medo Caralho Tá, foda-se cara Tem que fazer essa porra Happy Happy Birthday Happy Birthday to you You gotta die Happy Birthday Foda-se 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 Uhhh O diabo Ah 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 Feliz aniversário! Errou. Ai, mano. Porra, gente, na moral. Depois disso tudo que aconteceu... O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, inscreva-se no canal. Muito obrigado pelo seu like e nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Falou. E até a nossa próxima. Você fica dormindo, mano. Tá vendo?